Vamos para o recado, telespectador. Dá tempo aqui, meu diretor. Vamos lá, então. Oi, Nico. Queria que você mandasse um abraço pra minha avó. Mando. Mando, claro que mando. É aniversário dela hoje. Meu nome é Manoeli e o nome da minha avó é Anitta. Oh, neto da Anitta. Mas é outra Anitta, né, Lamoni? Não é essa Anitta, cantora, né? Outra Dona Anitta. A vovó dela. Beijo pra ela. Um beijo de Manoeli. Que carinho com a vovó, né? É, isso é coisa boa, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Uma feliz semana pra toda a equipe. Amém, amém. O Geraldo do Vila Rica. É, vizinho nosso, né? Vizinho nosso, Geraldo do Vila Rica. Saber qual é o lado do Vila Rica, né, Geraldo? Mas nós estamos aqui também, na Vila Rica. Próxima. Aí está ela, ó. Nico, boa tarde. Ô, boa tarde. Sou sua fã número um. Adoro o seu programa. Aí, ó. Manda um abraço pra minha filha, Alicia. Que te adora. Alicia tem bom gosto, hein, Alicia? É, 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 é. Você nota mil. Manda um abraço pra todos os meus amigos do Planalto 2, onde trabalho. Vanessa, Virlene, Keila e Mônica. Um abraço. Nico, te adoro, viu? Beijo. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra todas aí. É, tava mostrando a imagem do Saulo lá, Lamani, ó. Da Nova TV Leste. Tá, mulher. Mulher falou, vou ficar livre do Nico hoje. Você é tolo lá no banquinho do ônibus aí. Por que que eu tô fazendo aquilo lá, Lamani? O que? Você é doido. Boa tarde, Nico. Nós amamos você. Sou de Alpercata, Iris. Beijo pra você, Iris. Tirou foto bem na hora que nós tivéssemos mostrando. A foto minha e do Saulinho estampada nos busões aí, ó. Olha lá. Eu tava falando da Escola Dominical, Lamani. Cheio de gente, ó. 70 pessoas numa sala. É. É maior que muita igreja. Tem Escola Dominical de igreja. Tá dando 20 pessoas. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro bairro Penha. Aqui é a Viviane. Que Deus abençoe sempre vocês. Viviane. Beijo pra você e pra todos do Penha. Próxima. Nosso Deus, Lamani. O resto não tem. Não. Você pega o que tinha de ontem, frita a linguiçinha, o ovinho mistura lá. Hã? Isso aí é bom. Olá, boa tarde, Nico. Bora almoçar na casa da minha mãe. Ah, na casa da mamãe fica fácil. Ah, dona Lúcia. Aí, dona Lúcia. E comer esse delicioso arroz carreteiro. Melhor ainda, né, Lamani? Sabe fazer o arroz carreteiro, Lamani? Isso é bom demais. Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas. Fabiana, um beijo pra você. Manda um abraço pro meu esposo, Marcos. Alô, Marcos. Tamo junto, garoto. Meu pai, Paulo. Seu Paulo. E a mamãe. A mamãe é a dona Lúcia. Então, um abraço pro Marcos, pro Paulo e pra dona Lúcia. Você só nota mil. E esse arroz carreteiro é nota dez mil. Aí, ó, tá indo passear. Todo mundo indo passear lá, Mani. E olha lá, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo bem. Ela disse, espero que sim. Tá tudo bem. Venho aqui dizer que seu programa é nota mil. Manda um abraço pra nós aqui do Conjunto Si. Beijo pra vocês do Si. O povo do Si me ama. Lá do A, lá do B. O Si também. Todo mundo aí me ama. Estou ligadinho no programa. Amo esse carisma que você tem pelas pessoas. É o nosso dever. É a nossa missão. Comunicador não tem que achar que ele é melhor que ninguém, não. É uma profissão normal como outra qualquer. É assim que eu penso. Essa é a minha família. Que Deus te abençoe, Nico. Siane, beijo pra você e pra toda a família. Próxima! Boa tarde, Nico. Minha esposa Flávia é sua fã. Ah, é? Ô, Flávia, um beijo pra você aí. Você é um dos melhores da região. Olha lá, Lá Moneta. Tá vendo? Melhor da região. Deir é o nome dele. Um beijo pra ele e pra esposa Flávia. Onde é que vocês estão, hein, Deir? Fala aí qual bairro, qual cidade. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pro meu filho Carlos Henrique. Mando! Carlos Henrique tá onde, hein? Você não falou nem o bairro, nem a cidade. Ah, Josi! Você é nota mil? Um abraço para o Carlos Henrique, filho da Josi. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde, amigo. Boa tarde ao Valdivino. Sou o Valdivino Jorge, governador Valadares, Minas Gerais, do bairro Atalaia. Um abraço pra todos da redação da TV Leste e pra Rafaela. A Rafaela é de Pernambuco. Rafaela! Um beijo pra você. E a turma da redação que agradece, viu, Valdivino? Boa tarde, Nico. Somos de Ipatinga. Nosso vale do as querido, né? Manda um abraço pro meu avô, Sr. Jorge. Você e sua equipe são nota mil. É a Tainara, lá de Ipatinga. Manda o nome do bairro aí, Tainara, pra eu saber onde é que vocês estão. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Isaac. Manda um abraço pra minha avó, Regina, aqui do Pontal. pro meu primo Noah, lá de Portugal. Tenha um ótimo dia. Regina no Pontal e o Noah lá em Portugal.